Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela faz três anos de tratamento pra chegar no resultado bacana, que hoje você olha, nossa, como ela rejuvenesceu. Então não é em uma sessão com um único produto que ela chegou a esse resultado. Então é uma consequência de tratamento que ela veio fazendo ao longo desses três anos pra chegar no resultado que ela tem hoje. Então que muito se pensa que a toxina em si, o Botox, ele é o salvador do mundo, ele não é, ele é preventivo, pra evitar marca de expressão. Se eu já tenho o vinco marcado ali, não é o Botox que eu tenho que usar. Então eu tenho que fazer uma incisão, eu tenho que fazer um microagulhamento, a gente utiliza também o PRF, que pega o próprio sangue do paciente e faz no rosto junto com o microagulhamento. Então técnicas temos um monte, que a gente procura trazer aqui pro nosso consultório é trazer o paciente pra nós, conhecer o seu perfil e daí dentro disso, pra você é indicado esse tratamento. Em conjunto, não só um. Em conjunto com mais eu vou ter um resultado melhor. Dá pra fazer só um? Dá. Não vai ter um resultado tão bom, mas a gente consegue adequando pra cada paciente. E aí